Bora! Tem menos de um minuto, corre! Vai, 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 vai! 41 segundos! Ai, caralho! Vai! Vai, 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 vai! Ah, tô morrendo! 14! Ah, fodeu! Não! Tira, tira, tira! Já era. Caralho! Eita, porra! Eita, porra! Tá saindo da jaula! Corre, corre que vai dar! Vai dar sim, vai dar sim! Ah! Deu! Agora é só defender, agora é só defender! Aeeeee! Da hora! Uhuuu! Eita, porra! Lonto o pacote! Eita, porra! Tô vendo nada! Tô correndo o máximo que eu possa! Ah, fodeu! Porra! Tô vendo o bagulho indo embora! Filho da puuuuuta! Filho da puuuuuta! Já era! Porra, pera aí, pera aí! Ficou mad! Ooooooo! Ooooooo! Não! Epa! Toma cuidado, velho! Que porra, mano, duas vezes Não toma cuidado, é nisso Vem, entra aqui, entra aqui Entra aqui, dude Não, dude, fuck Fuck, man Caralho, mano Como que eu vou passar desse jeito Nossa, olha quem tá aqui Já era Nossa, mano Que bosta, velho Ah, não Fudeu Fudeu demais Fudeu